Fala rapaziada, o Flamengo perdeu o Mundial na semifinal pro bom time do Al-R-R-L-R-L-R-L-O e eu fiz o craque Neto feliz que o Vitor Pereira foi eliminado precocemente no Mundial e o Neto vai ligar em alguns hotéis do Rio e vai tentar uma reserva pra sogra do Vitor Pereira. Vamos ver. E boa noite, quem fala, perdeu, boa noite, José Ferreira Neto aqui, tudo bem? Boa noite a todos. Prazer, Falex, sim, né, né, verdade, o maior de São Paulo, né, eu tenho um grande amigo meu que queria hospedar a sogra dele no hotel, tem vaga ainda? Oi, gente. É verdade, ele vai voltar, deixa eu ver quantas horas são, 10, 11, Marroca. Amanhã, amanhã cedo. Pra amanhã ainda tem, mas o chequinho amanhã é a partir das duas, né? Nota aí, ó, sogra do Vitor Pereira vai se hospedar e que cê. Não, 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 eu não, só pode fazer nos sites que o pessoal de reservas não tá mais aí. Você não é flamenguista não, né? Não, nós caímos. Que pena, né, o Flamengo caiu fora do Mundial, né? Vamos comemorar, eu tô indo pra barra hoje, meu irmão. Que bom, que show. Como posso ajudá-lo? Ô, meu irmão, é o seguinte, eu quero hospedar a sogra do amigo meu. Será que tem vaga aí amanhã de manhã, à tarde? Somente após as 14 horas, que é o horário de chequinho. É a sogra do Vitor Pereira, meu amigo, né? E eu tenho que hospedar ela aí, que ela vai visitar ele. Entendi. Você não é flamenguista não, né, meu irmão? Não, não sou não. Então chupa, Flamengo, que caiu fora do Mundial, meu irmão. Vamos comemorar, é nóis. Prazer, José Ferreira, prazer falar com você. Tudo certo? Sim, pois, não. Tudo certo. Eu queria hospedar amanhã a sogra do amigo meu aí. Tem vaga à tarde? Não, só pelo site. Só pelo site, meu irmão? Isso, só. Tá certo. Você não é flamenguista não, né, meu irmão? Não, não. Não é flamenguista, hein, meu irmão? Vocês tomaram de uma roca, hein, meu irmão? Fala a verdade. Ó, parabéns por levar o Vitor Pereira, hein, meu irmão? É ribitar a boca do balão. Uma vez, Flamengo. Sempre Flamengo. Olha o Vitor Pereira, bom pra caramba. Flamengo, sempre o ex-de-ser pão. Ai, meu Deus do céu. Se inscreva aqui no canal do Rude. Arroba Rude Landute aí nas outras redes pra você conferir o meu trabalho. Abraço. Até mais. Ó, ativa o sino também.